Fala galera, aqui é o Botacor, mais um vídeo de last day, galerinha, eu tô aqui ó, totalmente armado, eu tenho que ele matar a bruxa e tem que matar 3 tour aqui também ó, mas antes vamos começar com o tour aqui ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, depois a gente vai lá na bruxa também, matar a bruxa pra completar a missão, tem que ir invasando todo dia, 8 horas da noite, fique ligado, e galerinha, eu postei vídeo aí já, se você não viu, dá uma olhada, que a gente tá tendo vídeo 9 da noite, 11 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, tá, e no meu segundo canal, Lina Desceu, estamos postando vídeo lá também, meio dia e 6 horas, tá, então confere lá, é vídeo, até falar chega, galerinha, galerinha, tá, eu postei aí, né, vídeo mostrando, né, um teaser do novo evento, né, que vai vir aí na próxima utilização, que é a feira, né, a feira vai voltar, cadê o tour? Olha, porque o tour aqui já morreu? Já matei os touros? Ah, eu preciso de matar 3 touros, porque os touros aqui já, já matei os touros, galera, eu já matei os touros, eu nem peguei isso aqui, ah, já tinha matado os touros, então eu tenho que esperar a fazenda reiniciar, bom, falta, acho que 3 horas e pouco ali, então dá pra reiniciar aí, né, já fiz invasão hoje, então, fiz fazer invasão amanhã, então amanhã já, se eu não fizer hoje, dia a noite aqui, essa missão, amanhã de manhã, já faço, né, então, galerinha, né, a feira vai voltar, a gente teve, eu não lembro qual que era o primeiro prêmio lá, né, o segundo prêmio top lá, foi o porta-tralhas, e aí um terceiro prêmio, né, é, que vai ser na aba inauguração, né, tem lá as três abinhas, né, pra quem fez aí o evento da feira aí, vai lembrar, tá, pra quem não fez aí, vai ficar vendo aí quando a atualização chegar, e eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, colocar aqui na tela, aqui, ó, aí, galera, ó, tá aí na tela, né, este é o prêmio, tá, quer dizer, a gente acredita, tá, a gente acredita que é o prêmio, tá, da terceira, é, ali, lembrando firmemente aqui, não existe publicação oficial da Kefi, criadora do Last Day, confirmando isso, tá, a Kefi, criadora do Last Day, postou a imagem, esta, não esta, tá, mas uma imagem com isso daqui, lá na rede social dela, né, ela fez lá uma brincadeira lá, e passava uma pancada de imagem, e essa aqui era uma delas, então, a gente tá especulando, 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 que é o prêmio, tá, da terceira aba lá, inauguração, que vai vir na feira, tá, e se for realmente, né, a gente pode ver que é um local de guardar gasolina, combustível, né, então, já que a gente tem lá, os armazém que guarda material de construção, que guarda peças, guarda peças do drone, que guarda, sei lá o que, comida, bebida, e agora vai vir esse de guardar gasolina, então, provavelmente, né, dentro disso daqui, a gente vai guardar lá galões de gasolina, não sei se vai caber as garrafinhas de gasolina, também não sei se o galão e a garrafinha vazia vai caber lá, mas pelo menos o galão cheio vai caber, deve caber um tanto, um tanto, né, então fique ligado aí, galera, com a feira, tá, o porta-trália não foi fácil de conseguir, foi bem complicado, tá, eu consegui porque eu tinha muita arma, tinha muita coisa, e aproveitei muito lá, mas eu cheguei perto de não conseguir, né, foi difícil, então não é qualquer um, não é, tipo, conta inicial que não tem muita coisa, uma pessoa que não tem muito tempo não conseguiu, né, vamos ver se nesse daqui vai ser a mesma dificuldade, né, e vamos ver se, é, a galera, se não conseguir esse, tem a chance de conseguir o porta-trália, que é muito da hora pra guardar itens, né, então a gente vai ver essa questão aí, né, então entrar na bruxa aqui, ó, entrar na bruxa aqui, então, galera, o que que pega, né, minha opinião aí sobre, é, um local de guardar gasolina, eu preferia, já há muito tempo falo isso, né, um local pra guardar armas e roupas, né, principalmente roupas, galera, né, a roupa, infelizmente, cabe, gasta 4 slots no baú, tá, e isso com o tempo fica muito ruim, então, eu, como eu já tenho tanque a TV, galera, os meus baús, eles são, além de ser prateleira, eles são level 11, o que significa que cada slot cabe 70 itens, né, então fica de boa pra mim guardar ali comida, cada slot guarda 70 itens, pra mim guardar gasolina, cada slot cabe 70 itens, né, Então, de boa, então, cada slot 70 itens, né, ou seja, 4 slots, 280 itens, então, em 4 slots eu guardo 280 itens, né, só que em 4 slots eu guardo só um kit de roupa, né, Então, guarda muito, né, e a arma também, deixa eu puxar o outro aqui, né, a arma, cada slot guarda somente uma arma, né, Então, é, a arma, né, é o segundo item que mais gasta espaço, né, no, no, na nossa base, né, Então, seria da hora se eles fizessem um armazém desse que desse pra guardar arma e desse pra guardar roupa, né, Que desse pra guardar um tanto, seria muito da hora se eles torcessem isso, né, No passado aí já teve um vazamento de uma imagem, não, não, não foi uma postagem oficial que a gente achou que ia vir, Mas não veio, tipo um guardar roupa ali com as roupas empilhadas, né, Então, eu queria que viesse esse tipo de item, né, mas não veio, não veio esse item, né, Então, vamos esperar aí pra ver, né, como que vai ser, né, mas quanto mais armazém tiver, ó, Eu tenho, eu tenho muita gasolina, eu tenho muita gasolina, eu dei a porrada aqui, né, Então, se eu tenho ali um armazém que guarda comida, um armazém que guarda peças do sei lá o que, Que guarda sei lá o que, e guarda gasolina, já é um baú que eu vou estar esvaziando aí, Pra não estar colocando mais roupa e mais arma, tá, Então, pra minha conta, pra quem já tá com a conta média avançada, isso é muito top, Pra quem tá iniciando, não vai ser tão interessante, porque você não vai ter tanta gasolina pra guardar, Mas se for um evento ali que dê pra você concluir, né, conclua e pegue esse item que no futuro vai ser muito bom aí pra você, tá, Deixa nos comentários que você achou, lembrando, tá, não tem data pra sair a atualização ainda, Mas assim que sair, a gente vai trazer o mais rápido possível e especulamos que saia no final da próxima semana, especulação, tá, Então, muito obrigado, eu sou o Balta, te vejo no próximo vídeo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí, Que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro, Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, Então baixe na descrição.